Música Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui a festa de vinhais, o baile estava apagado Medi-me junto aos casais, pra mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando e perguntando o que é E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faça assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou pra dançar, de braço com o namorado Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado Você que está aí sentado e triste quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas numa certa rumaria Conheci a Albertina, era assim que ela fazia Dois passinhos pra Rita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé